Aí, desse jeito, novamente, Madeline, pesada, Madeline, pesada, é o Davi, é o R7 Tô querendo fumar bem, muita loucura se pá me drogar Madeline pra 17 na Marconi, tem umas gata que dá pra pegar Umas gata que dá pra pegar, umas gata que dá pra pegar Dá um pega no beck, um pega na gata, um pega no beck, um pega na Dá um pega em todas as meninas solteiras, um pega no beck de todas quebraram Vai, dá um trago no beck, um pega na, dá um pega no, dá um pega na Dá um pega em todas as meninas solteiras, um pega no beck de todas quebraram Vai, dá um trago no beck de todas quebraram Vai, 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 vai Ela é daquelas que bola, um beck, que faz só doce na medida certa Fica vermelha cheia de vergonha, mas no desafio ela não amarela Se tiver chance tu estourou, se não tiver já sai fora daqui Ela gosta de tocar o terror, fez as invejosas sumir, foi sumir em sete Ela é daquelas que transa bem, fome e bebi tem de cem Na cama chama de neném, cê não tá como ninguém Ela é daquelas que transa bem, fome e bebi tem de cem Na cama chama de neném, cê não tá como ninguém Ela é daquelas que transa bem, fome e bebi tem de cem Cama chamar de neném, cê não tá como ninguém Ela é daquelas que transa bem, pro meu bebê tem de cem Tem de cem, tem de cem Tem de cem, tem de cem Calma aqui, ó, foda, quer ver? Calma na balada e na favela, ela foi pagar pra ver Hoje tá viciada no baile, lá dá quebrada e sem querer Acabou usando bala doce, foi bebê 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 Cipa tá engovida, tá no vulco, tá de quebrinha Sou parrada, encosta com a gata Mas vou fumar Cipa tá engovida, tá no vulco, tá de quebrinha Sou parrada, encosta com a gata Vai Cipa tá engovida, tá no vulco, tá de quebrinha Sou parrada, encosta com a gata Mas vou fumar Cipa tá engovida, tá no vulco, tá de quebrinha Sou parrada, encosta com a gata Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? R7 tá com nós Tá, dois, 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 dois R7 tá R7 tá R7 tá R7 tá Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vem senta pra nós Por quê? Eu fui pro jet de quebra Cê foi no gerô com as amigas Meus blogs aqui não amarela Chamaram a atenção das meninas Eu tô querendo você E você tá querendo ir Vamo ali, vamo ali, vamo ali Se segura a mãozão No pari que eu vou acelerar Seu cabelo jogado ao vento Sua bunda jogada na garopa Se segura a mãozão No pari que eu vou acelerar Seu cabelo jogado ao vento Sua bunda jogada na garopa Se segura a mãozão No pari que eu vou acelerar Seu cabelo jogado ao vento Sua bunda jogada na garopa se segura a mãozão Olha eu fico louco Eu posso morar Que banho joga lá Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Olha eu fico louco Fico louco Com o L7 fico louco Com essas minas fico louco Tá ligado? A tropa número dois É a tropa né A tropa na hora Vou fazer na hora que vem Foi tiro de lá pra cá Foi tiro de cá pra lá Ela se apaixou no R No R vai pegar Foi tiro de cá pra lá Foi tiro de lá pra cá Ela se apegou no R Vai ser tiro para dar Foi tiro de lá pra cá Ela se pegou no R O R foi atirar Foi tiro de lá pra cá Foi tiro de cá pra lá Já se apegou no R7 Foi tiro tu vai tomar Foi tiro de cá pra lá Foi tiro de lá pra cá Já se apegou no R7 O 7 que vai te pegar Caralho! Com foda hein Com foda A tropa dois hein caralho hein Foi tiro de cá pra lá Foi tiro de lá pra cá Você se apegou no R7 Vai te pegar Foi tiro de cá pra lá Foi tiro de lá pra cá Já pegou no R7, o 7 vai te atirar Foi tiro de cá pra lá, foi tiro de cá pra lá Já pegou no R7, o 7 que vai te pegar Ha, menina, foi o 7 que vai te pegar